Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal City Games, eu sou o Will e hoje eu trago pra vocês galera um vídeo que a Sony lançou hoje do Ghost of Tsushima, uma gameplay com mais detalhes sobre o game, tá? Galera, esse jogo é da produtora Super Punch e esse é um jogo que ele foi anunciado na E3 de 2017, cara, tem praticamente 3 anos já e eu lembro que na época esse foi o jogo que um dos jogos que mais impressionaram a galera lá no evento, tá? Então a ideia é eu falar um pouco do jogo aqui e desses detalhes. Primeira coisa galera, do jogo, que é assim que realmente chama atenção como chamou na época é a questão do mundo aberto, né? São os gráficos do jogo. Vai sair muita comparação, né? Se teve downgrade ou não, sobre os gráficos. Mas uma coisa galera que dá pra falar é que os gráficos estão lindos, né? As folhas, o vento, o céu e a iluminação. Falando um pouco do jogo agora. O jogo em si, ele vai ser um jogo totalmente mundo aberto. E os produtores, eles disseram, né? O principal desafio do jogo foi fazer com que o jogo não fosse um jogo monótono, né? Que fosse um jogo que estimulasse a curiosidade dos jogadores pra explorar cada vez mais os mapas, né? O jogo, ele vai ter missões principais, missões secundárias, mas eles querem trazer o jogador pra esse universo com uma imersão antes, né? Nunca mostrada em um game desse gênero. Então, uma curiosidade que eles colocaram, né? Que eles colocaram nessa gameplay foi que vai mostrar aí pra vocês. É que o jogo, ele... Pra você se locomover, ele vai... O jogo, ele vai trazer elementos da natureza. Então... Imagina, no GTA você vai ter um caminho ali do que que você tem que fazer. No The Witcher também, né? Falando de um pouco... Um jogo que não é dessa era. Mas aqui, o que que vai... O elemento que vai mostrar pra você qual que é a direção certa que você tem que ir é o vento. Né? É o que vai apresentar, que vai mostrar exatamente agora. Então, é... É uma coisa diferente, né? E vocês veem que eles trazem alguns elementos. O cenário, ele tá bem vivo. E outra coisa que eles disseram que vão fazer, que vai ser legal no jogo também, é... Serão a interação com os animais, ó. Então, apareceu um passarinho. E sempre eles, de forma... De forma simples, né? Não de forma muito chamativa, mas eles vão apresentar... É... Alguns segredos que... Ou coisas escondidas que existem dentro do cenário. Sempre vai ter um animal que você vai poder interagir com ele. Ou ele vai... Ele vai aparecer pra você de uma forma bem sutil, né? E se você perceber, ele vai mostrar, né? É... Esse é um sinal que tem alguma coisa próxima ali. Que você possa, né? Explorar. Ah... Você vai conseguir encontrar, né? Durante o jogo, várias... Isso é como se fosse uma... Uma cripta, né? Um... Um lugar que você vai conseguir fazer a viagem no tempo. O jogo, ele vai ser riquíssimo na questão de exploração. E aí, ele vai ter os seus elementos próprios. Justamente pra fazer com que você... Perceba essas... Essas situações, né? E vá a fundo explorar. Aí... Aí mostra um pouco do... Do cenário como um todo, né? E bem diversificado. É noite, chuva, sol... Eu achei... Bem impressionante, assim... O que eles mostraram até agora. Sem dúvida alguma, eu vou trazer esse jogo pro canal. Tá na lista aí. Os que eu vou trazer pro canal. Pena que ele vai sair muito próximo ali do The Last of Us. E aqui a gente vai mostrar um pouco... Da batalha, né? Do samurai em si. Então, eles falam que você... Praticamente são dois formatos de batalha. Uma que você vai enfrentar diretamente os seus inimigos. Aí vai ser de uma forma 1x1, né? Ou 1x2 ou 3. Mas... Qual que é o ponto disso, né? Não é sair dando espada pra cima, não. Ali é uma forma de você... Fazer um combate de forma honrosa. Um combate de samurai. Onde o teu inimigo vai se preparar. Você também vai se preparar. E na hora... É tipo... Do bang bang, né? Que é o mais rápido. E aqui mostra também outras situações que você... Vai conseguir... Fazer combate com mais de um... Inimigo ao mesmo tempo. Ele tem esse formato de esquiva. Que, né? Praticamente todos os jogos de lutas... De combate tem hoje. Né? Praticamente é um jogo que... É... Que é... É bem fácil, né? Bem intuitivo. Eles falam que... Eles falam que... Você tem que saber lutar direito no jogo. Porque se você... Simplesmente sair dando espadada, né? Golpes... Você vai ficar sem energia e você não vai... Conseguir avançar. Porque... Eles querem trazer o máximo de realidade... Pra dentro do jogo, né? Pra você... Realmente... Lutar com sabedoria, né? Combater ali com sabedoria. E agora esse outro formato. Que é um formato muito mais... Que é um formato não honroso. Né? Que você vai ter que utilizar todos os artifícios. Pra... É... Eliminar os seus combatentes. Né? Que... Pra eles, na época, era uma forma... Muito... Desonrosa matar o inimigo sem ele... Sem ele saber que você tá ali, né? Escondido, praticamente. Mostra os ataques por cima. Muito brutal. Né? Inclusive com decapitação. E desmembramentos. Inclusive você vai poder utilizar também outros mecanismos. Né? Como apresentou agora. Que são... São bombas... De... De fumaça. Né? Isso... Na verdade... É mais comum nos ninjas. Né? Do que nos samurais. E ele joga também algum tipo de lança. Ou... Mini arpão. Uma mini espada. E nessa parte é bem legal. Porque quando você joga... Mostra esse cara se arrastando no chão. Né? Ele jogou arma... Ou jogou arma longe ali. Quando você joga dessa forma. Como ghosts, né? De forma... De forma sorrateira. Vamos dizer assim. Você pode... É... Utilizar o medo. Né? Dos seus inimigos como arma. Então os seus inimigos acabam ficando com medo de você. Nesse formato aí. Aí arco e flecha. É... Teve o gancho ali também. E aqui mostra galera. É... As customizações. Né? Das armaduras e roupa que você vai conquistando durante o jogo. Elas não são só estéticas. Mas elas também ajudam. Principalmente na questão de você conseguir melhorar suas técnicas de combate. Tanto para combate homem a homem. Como para combates em modo furtivo. Espírito. Aqui mostra um pouco... É... Também aqui da... Do modo fotografia. Que eu achei animal. Você consegue até interagir no cenário. Né? No modo fotografia. Com a natureza. E por último aqui. Eles mostraram uma gameplay. Uma forma de você jogar no modo cinema galera. Imagina isso. Você jogar... Em modo cinema. Né? Com essas... Com essa imagem mais granulada. De filme antigo. Como se fosse os filmes de samurai de antigamente. Né? Para trazer você ainda... Para mais longe. Né? Com uma imersão maior no jogo. As cenas de combate nesse formato. Achei... Sensacional galera. Então o jogo ele... Ele está muito bacana. É... Sem dúvida alguma... Eles devem apresentar... Mais alguma coisa sobre o jogo. Sobre mecânica. Sobre a história. Já falaram um pouco né? Que... É... É... O Japão enfrentando... A invasão mongol. E galera. Eu... Sem dúvida alguma. Estou impressionado com esse jogo. Mesmo. Pelo gráfico. Pelo... Pela produção. Eu gosto muito do... Da cultura japonesa. Então... Esse tipo de jogo. Desde a época. Lá do Unimusha. É... Então... Assim que eu tiver mais informações. Eu vou trazer aqui para vocês. No canal. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez. Se vocês ainda não são inscritos no canal. Se inscrevam. Dê um like aí. Se vocês curtiram o vídeo. Coloquem comentários também. O que vocês acharam. E... Mais uma vez. Obrigado. Fique com Deus. E até mais. Fui.